O que é que tá aí? Marcos, pior apaixonado Ah, não sei não se é o Marcos pior apaixonado mesmo não É o Marcos Positivo, positivo, tuba Mas como eu vou saber se você é você mesmo? Eu gosto, beleza, beleza, beleza Love me tender, love me too Help for everyone I spread my life to you And I love it too Love me tender, love me too All my dream fulfilled Oh my darling, I love you That's all for you Thank you é o tuba mesmo e aí tubar por que cê sumiu ah eu tenho eu tenho um problema aqui tuba pô rio ah que cê tem problema todo mundo sabe né meu entendeu mas eu quero saber por que sumiu o tuba tem um problema tem que sair tem que resolver as coisas ali tem que sair tem que sair tem que tem que ir ah eu não sei que eu tô positivo ah que cê sumiu meu cê ficou rico não então por que sumiu do rádio é outro problema tuba é coisa de assim é doente algum doente da família ou objetivo beleza tuba e a novidade tuba conta pra mim conte tudo e não esconda nada é assim tuba é doente né assim a minha é a minha que vê que vê que ela é filha ela é filha do ela é filha do ela é filha do ela é filha do azul pode ter que dar pra você assim ver ver se ela tá é vai indo aí tuba positivo mas quem que tava doente ela entendeu entendeu compreendeu mas já tá boa tem que tomar insulina agora né ela ela deu ela ficou com a glicemia muito alto que ela não sabia né isso ai entendeu entendeu compreendeu aí o tuba negócio é muito louco meu tá bom tô vendo aqui o bagulho a tela aqui o bagulho muito louco aqui mano deixa eu ligar deixa eu ligar ilumination ilumination chum chum ilumination chum ah rapaz pô tô com a fonte desligada tá com a fonte desligada bicho só na bateria ml aumentou a h chip mas não tá sem dó ele III 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 II 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 IIДа lua mais o vintur outro é deinar é vai Já tá dando as mastigadas Ah, mas é Não, mas é Tá bom, Tuba Tá Tá joia Mas eu tô aqui Tô meio assim É, trito aí É Fazendo As coisas aqui É Tá indo, Tuba Tô Positivo Positivo, Tuba Se quer ficar contente Escorte Azul tava atrás de você Que ele tem um mid, lamio e um z Pra fazer rolinho Nesse seu rádio Tá com ele aí Ele falou que é zerinha Tá na caixa Tem manual Tem tudo aí Ok, Tuba Mas Qual que é o mid Ah Aquele lá que é homologado aí O tal do Do mil e um z Tuba Homologado a bicha Que cheire É homologado É Tuba Muito bom Que é positivo Que é positivo Mas E ele tem o que A smith Mas ele tem o que A smith De ponteiro não É só de LED Ok Mas Tá lá com ele Comigo que não tá Né Tuba Né Tuba Comigo que não tá Né Tuba Sim Eu sei Tuba Eu pareci que E tá lá ainda Com ele Tá lá ainda com ele Ele tava enchendo o saco É hoje a tarde Aí que ele disse Que ia passar o rádio Aí se você não Aparecesse Que ele ia passar Pro Pro Chiquinho Lá de Não Ia passar pro Rodrigo Passar pro Chiquinho Que é positivo Mas É um jeito Eu não Eu tô meio Mas eu tô meio Aqui É triste Cuidado Coisa Cuidado Coisa Né Eu fui Eu tô indo Eu tô indo A noite Positivo Essa bexiga O que seria Lá no coisa Tuba Não Que eu Que eu tô indo Eu tô indo Dar visita A noite Como assim Tuba Assim Como assim Que eu tô indo Na visita A noite Cê tá indo Na visita A noite É isso? Lá no Hospital? Isso Aqui Positivo Mas Até aí Tudo bem Mas qual o problema Disso daí Tuba? É isso aí É Deixa eu Deixa eu É Deixa eu Fazer o É o 2 metros Tipo Do Horizontal Mais uma Boa noite Que eu E eu Vou permanecer Boa noite E TKS Fique com Deus É Tiba Tiba Fui Ô Tuba Fala Você vai fazer o rolinho Por que eu falo Para esse corte azul Do rolinho Ah eu não sei Eu não sei Vem aí Eu não sei Até Eu não sei se eu Se eu já vou lá E eu não posso mais Positivo Como assim Como assim Tiba Eu não entendi Eu não sei Se eu vou lá Amanhã Tá pensando em ir lá No escorte azul Que? Que bom Eu fui Falou Tuba Beleza meu É isso ai Ô Tuba O bagulho é muito louco Você vai dormir mesmo? Ok Positivo Vai dormir não Tuba Fica ai Vão bater um papo Tuba Não 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 Que eu já vou É É dormir Fui Ô Tuba Eu tenho um negócio Pra te perguntar ai meu Para É Mais rápido O que você tem pra rola ai? Eu não Tenho nada É que eu tô com um negócio aqui meu Que acho que isso ai É interessado ai Pra você Tá bom Eu tô com um radinho de De Banda lateral ai Tuba Um Lafayette ai Entendeu? Lafayette com banda lateral ai Interessa pra você? Ah Tá louco Porque É banda Mas é Só vou lá Pau a pau Ah Tuba Pau a pau Fica ruim né O que você tem mais ai Pra me dar nele ai Você me deixa o seu radinho Mais um radinho mais o que? Eu? Ah Eu não tenho nada Boa Tuba Nem um beijo Ok Ah Ah Deixa eu vai Deixa eu vai do que? Oi Tá Tuba Tá Tuba eu passo pra você meu Você quer Sabe Você quer esse radinho? Eu passo ele pra você meu Tá aqui encostado aqui Quê? Ah Tuba Não sei meu Tá aqui meu Radinho ai Você Ele fala em banda Tudo ai Entendeu? É o É o Lafayette SSB 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 75 Tuba Conhece? Eu sei Só que Assim Ele tem banda lateral Só que ele só tem 23 canal Tuba De Maria Mas e o E o 40 Ele tem Não entendi Tem 40 23 Tuba E então É ruim então Você acha que é ruim? Ele tem banda lateral USB LSB Ah Eu 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 Já Não sei Tuba Positivo Ô Tuba Por que que você Tá com a voz Assim Você tava chorando? Aí eu tô É triste Tuba Positivo Você tá o que? Grit É É Assim É rap Mas rap Não é triste Tuba Rap é feliz É Grit É 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 O Tuba Você não quer ficar contente não? Dar um sorriso É 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 Espera aí Tuba Não vai não Vou conversar É É É É É É É Ô Tuba Vai me deixar falando, Tuba Não acredito, Tuba É um rádio operador Confeituado No meio dos pitimbadores Da capital paulista Você vai me deixar falando, Tuba Ô Tuba Você não vai fazer isso comigo, Tuba Tuba Tuba, seu miserável Você tá aí ainda? Porra, Tuba Tá de sacanagem comigo, hein, meu Tá de caô, hein, Tuba Caracoliz, Tuba Brincadeira, hein, Tuba Tá limpo, deixa quieta aí Falou Me deixou falando, hein, Tuba Tá bom Vou a zero pra você, Tuba Beleza Falou Fui 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 Tuba